E aí galera, tranquilim? Aqui é o Darkman da TV Brasil Games e hoje eu vim falar de Carl Fodult com seu novo mapa da serraria Ravoc da sua terceira temporada. Uma vila agrícola sonolenta está em perigo, pois sua principal fábrica de serrarias pegou fogo. Os operadores vão combater dentro e ao redor dos destroços e chamas, visitando empresas locais como o açougue, a sala de jantar e até mesmo a área dos apicultores que incluem um par de colmeias galera. Esse é o novo mapa da serraria Ravoc que é o novo mapa multiplayer 6x6 com layout de 3 pistas no qual você poderá acumular altas mortes eliminando seus inimigos. Bom galera, meu nome é Darkman, fico por aqui e eu espero que vocês tenham gostado do novo mapa da serraria Ravoc do Carl Fodult Modern of Fire. Tamo junto, um abraço a todos e fui! Tchau! 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 Tchau!